Miguel tá chegando Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei de quando eu era criança Brincando de boneca e sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você e os meus braços Pro dia que fosse você e os meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de graços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo vem ao lado e te papai do céu me deu Você é um pedacinho meu Se um dia o mundo ou alguém te machucar Prometo ser a sua casa ou seu lugar Prometo fazer meu melhor Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de graços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Se um dia o mundo ou alguém te machucar Prometo ser a sua casa ou seu lugar Prometo fazer meu melhor Te proteger do mal pra não ser lente só Tudo que fiz até aqui foi por você Se sou alguém melhor é pra te merecer Deus me fez mãe pra te ensinar a crescer Tô contando dias pra te ver nascer Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de graços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Muitas coisas na vida O Miguel, o amor da minha vida, o meu garotão Te protege e protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Um arco-íris lindo que carrega um pedacinho meu Eu O Miguel, o amor da minha vida, o meu garotão O Miguel, o amor da minha vida, o meu garotão